Fala galera aqui, beleza, aqui é o Gaio Gamers, eu tô mandando mais um vídeo pra vocês, jogando online, jogo da cobrinha, quem querer, deixa aí o like do vídeo, na descrição, tá bom, tô matando aqui, olha aqui, acho que ele também tem um link da descrição, vou tentar matar ela, eu não entendi, né, olha aqui, eu derramado o meu des hablar, morreu morreu, morreu morreu aqui ó, tô comendo, come para crescer, como para crescer, é cara já tá grama coloured, vamos matar ela, Não, era pra eu matar Você viu, né, gente? Ela pegou no meu Era eu pra matar ela Não é ela me matar Você não entende, parece Era pra eu matar ela Não é ela matar ela Eu sou um burro Eu caí em cima dela Eu fui em cima dela Uma grandona dessa aqui Ai, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu mais outra Outra Tete paz Eita, te cais Já tô grandona, gente Já tô grandona Se eu quero ver isso Que eu vou matar Eu vou me fechar, seu maldito Ah, vocês perceberem Se perceber que eu tô jogando no celular Vou jogar um ótimo Vou mostrar pra vocês Olha aqui também, ó Se querer like no vídeo Eu vou te ensinar Muita coisa Vocês querem Eu também posso ensinar a vocês Vocês dão Sem like no vídeo Me ensinar a vocês Cara, filho da mãe A ave Um gorito é acordando Você pode ver que é meu irmão, tá? Ele que tá doido Ele dorme Ele acorda só meio dia A ave Eu tô muito ruim hoje Eu tô muito ruim hoje Eu tô muito ruim hoje Eu parei de jogar Desistir Ai, eu acabei com a série Eu tô voltando Antes eu tinha uma série Uma série bem massa Tinha vídeo Você não pode saber Que isso dá Vou fazer um vídeo só de um Mas esses tão Diz a Maria Falando essas coisas Eu tenho que dar pra dar meu roteiro Amor, 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 amor Agora eu morri também Eu não sou bom de correr, gente Vou parar de correr Aqui, ó Aí eu já Chego aqui, ó Eu não sou Uma mulher morrendo aqui, ó Já vou crescer, ó Já vou crescer Isso aqui é um foda Isso aqui é um foda Foda o Doutor Mix Agora eu vou matar essa gigantona Cadê ela? Cadê a cabeça dela? Essa gigantona? Ota! Vai morrendo comigo Cadê ela? Não tô achando a cabeça dela Cara, filho da mãe Vocês viram, né, gente? Eu não sei Quem mora aí, ó Manda qualquer um Manda seus Inscreve no meu canal Grava vídeo Como eu Eu tô gravando pelo celular É fácil demais Se você baixar um negócio lá Eu esqueci o nome Onde tem? Meu irmão é bom Meu irmão tá no oitavo Eu não sei dele Fica quieto Ele vai brincar comigo Fica quieto Mas eu tenho 20 Eu tenho 20 anos Ó Eu tenho 20 anos Meu irmão tem 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 30 Ele é mais velho De 10 anos Gente, acho que eu vou parar de jogar por hoje Se vocês querem que eu grave o Minecraft Pode mandar aí na descrição Porque eu tenho Minecraft Eu tenho outro jogo Eu tenho um jogo do futebol Tem outro jogo De esse jogo da cobrinha Eu tenho um jogo de banana combi Vocês querem ver? Um banana combi, ó Não, não vale errado Pera aí Tem Tem um banana combi Viu? Esse aqui que eu tô falando pra vocês comprar Esse aqui, ó Viu? Falou Tchau Fui